Oi gente, eu sou Naama Rodrigues e eu estou aqui para trazer boas notícias para vocês. Diga aí Chiquinho, qual é a boa notícia? Tá no ar a 12ª edição, com Jesus no verão. Eita coisa boa, agora quem chamou você aqui? Não, ninguém me chamou, vi porque quis. Ah gente, todo ano ele vem, já é certo viu? Para você que adora o Chiquinho, é bom demais, né Chiquinho? Agora já começo dizendo para vocês que no sábado já começa com a abertura do toque de chofar e a participação do músico Gil Timbaleiro, é isso mesmo. O Gil, que já foi músico do Araqueto, já tocou na Timbalada e hoje ele toca para Jesus. Gil Timbaleiro vai estar participando e também temos participação do Pastor Salomão, que vem diretamente de Recife participar desse evento. Exatamente, ah você não sabe, já no domingo começa, sabe o que? Aquele campeonato de Big Soccer, sabe o que é isso? Eu também não sei, mas vou ir lá com o nosso querido Nona Taça do Bispo Átila Brandão. É, vai estar lá e sabe o que vai oferecer? Oferecimento! Oferecimento Guaratinho! Saúde, Deus abençoe! Agora me diz uma coisa Chiquinho, no domingo vai ter tarde infantil? Dessa vez não vai ter uma, vão ter duas tardes infantis, aliás, no domingo e na segunda. Sabe quem vai estar lá? E eu! Nessa tarde sou eu, um monte de criança e vão esperar, sabe o que gente? Doze bicicletas, zero quilômetro para o sorteio. E eu vou sortear, tu vai ver, gente! O oferecimento da Brasicais, né? Exatamente, doze, doze bicicletas! Agora por que doze? Porque é a décima segunda edição, né, cabeção? Ah, meu Deus, eu esqueci que a cada edição a bicicleta é mais pra você que vai participar. E já no domingo teremos uma participação internacional pela primeira vez no Com Jesus no Verão. É a banda Cristafari, diretamente de Los Angeles, a maior banda de reggae do mundo. Vai estar lá participando e você não vai ficar de fora, né, Chiquinho? Um oferecimento! Paul e Turismo! Turismo! É isso mesmo! E olha só, você que não sabe falar inglês, fique despreocupado, hein, Chiquinho? Com certeza! Falando ou não inglês, tem que participar, né? Ai, fica tranquilo! Se você não souber inglês, sabe quem vai estar lá também fazendo intérprete, fazendo a coisa de falar quem fala inglês? Ela mesmo, a nossa intérprete, a querida Lorena Brandão! E vai estar também, sabe quem? O Bispo Ed, com a participação também do nosso pastor Guilherme Camargo! Ah, tá! E segunda-feira, Chiquinho, vai ter o quê? E na segunda-feira, nós temos a participação do pastor, pastor Adhemar de Campos, que vem direto, sabe de onde? De São Paulo, ele vem um tanto! Pois é, e já na terça-feira, a gente vai ter a participação do programa, do programa Raul Gil, o Silas Magalhães! Pera, para! E ainda vai ter forró, pra encerrar, todo mundo dançando, ó, vai ter Sandro Narizeu, só isso, né, na terça-feira? Só na terça-feira, mas aí vem a melhor parte, chega o encerramento, o encerramento da 12ª edição do Conjuros do Verão, vai trazer uma motocicleta sim! 5ª cilindrada! O oferecimento do comercial Coroa, essa moto é maravilhosa, hein, Chiquinho? Exatamente! E todo mundo que vai participar são aquelas pessoas que destacar o cupom e colocar na urna pra participar, só vai ganhar quem tiver com o cupom na urna, né, Chiquinho? Destacou, colocou, concorreu, ganhou, sorriu! Menos você, você não pode participar, viu? Eu vou... Que isso, pelo amor de Deus? Esqueci, esqueci, esqueci! Todo mundo pode participar! Menos você! Eu vou, eu vou estar lá em cima, agora você vai vir! Eu vou! Eu vou, e você? Vem com a gente! Pra onde? Com Jesus no Verão! Bem, pessoal, nós estamos na 12ª edição do maior evento sociocultural esportivo evangelístico da ilha, Com Jesus no Verão! Então, pra passar pra vocês a programação, é dizer que estamos, começa no dia 6, a 9 de fevereiro, começa sábado que vem, estaremos juntos ali. E eu quero dizer que você pode participar, o cupom é gratuito, você recebe na lancha ou no ferre, e com a segurança da Polícia Militar. Agradeço demais ao parceiro Ail Solino, muito obrigado, Ail Solino, pelo seu programa Carros e Consórcios. A programação está variada, estamos recebendo o Cristafari com a nossa intérprete Lorena Brandão, no domingo. Então, conto com vocês, estamos juntos!